Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? E a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos! Eu me chamo Erika Paula, meu canal é Erika Paula, semeando a Palavra de Deus e vlogs. Mas antes disso, o que me veio trazer aqui pra vocês, eu gostaria que vocês se inscrevessem, deixassem o seu positivo, ativassem o sininho para receber as notificações e, é claro, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, aí é claro, gente, assista, nos ajude, não só a mim, mas os meus amigos também, um ajudando o outro, amém? Então vamos lá, nos alegreir na presença de Deus, trouxe mais alguns louvores aqui, para que nós possamos, aleluia, sentir mais e mais a presença do Senhor em nossas vidas. Temos que louvar ao Senhor constantemente, buscar a Ele, orando, louvando, em todos os momentos, não podemos deixar de buscar a nosso Deus. Então vamos juntos se alegrar. Vai abalar, vai abalar, quando Jesus voltar no mundo. Vai abalar, vai abalar, vai abalar, quando Jesus voltar no mundo. Vai abalar, Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos chocando e a igreja subindo. Vai abalar, vai abalar, vai abalar, quando Jesus voltar no mundo. Vai abalar, Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos chocando e a igreja subindo. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando e a igreja subindo Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando e a igreja subindo Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando e a igreja subindo Se a igreja se ligar, tem labareda de fogo Se a igreja se ligar, tem labareda de fogo Tem labareda de fogo na igreja, tem labareda de fogo Se a igreja se ligar, tem labareda de fogo Se a igreja se ligar, tem labareda de fogo Se a igreja se ligar, tem labareda de fogo Mas tem, tem, tem labareda de fogo na igreja, tem labareda de fogo Tem, tem, tem labareda de você, tem labareda de fogo Eu vi, eu vi, um anjo com espada de fogo Tinha fogo no pé, fogo nas mãos Fogo na cabeça, fogo na cabeça, fogo puro Se a igreja se ligar, tem labareda de fogo Se a igreja se ligar, tem labareda de fogo Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco com o cántaro na mão Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco com o cántaro na mão Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra você Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco com o cántaro na mão Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco com o cántaro na mão Vejo um homem de branco com o cántaro na mão Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco com o cántaro na mão Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco com o cántaro na mão Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco com o cántaro na mão Mas ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra você Santo, 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 Santo Santa é o Senhor Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Ele te enche de poder Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do Senhor está neste lugar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do Senhor está neste lugar Amém, meus amados! E só foi isso para a glória do Senhor Jesus Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir E obrigado quem for chegar aqui no meu cantinho para assistir Não se esqueçam, amém? Deixe o seu joinha e seus comentários que é de muita importância Tchau, meus amados!